Salve, salve galera do bem! Hoje eu estarei fazendo para vocês um empadão de frango simples e lindo e delicioso, facílimo de fazer. Tá bom pessoal? Ó, seguinte, eu agora tenho o Instagram. Me sigam lá, nocaoficial. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, nocaoficial. Se gostarem da receita de hoje, aproveitem, se inscrevam no canal, apertem o sininho de notificações e deixem seu like. Bom, sem mais delongas, roda a vinheta, lalá! Bem, senhoras e senhores, vou apresentar para vocês o que eu vou usar, que é muito simples. Coisinhas que a gente tem em casa, geralmente, né? Bom, o nosso ingrediente principal são 400 gramas de frango desfiado, cozido na água e sal. 200 gramas de creme de leite, 200 gramas de molho de tomate, uma latinha de milho em conservas, cozido. Aqui eu tenho meio copo de amido de milho, meio copo americano de amido de milho. Eu tenho dois tabletes de caldo de carne, dissolvido em água e amorna. 200 gramas de requeijão. Pimenta do reino, a gosto. Uma cebola grande ralada. Salsa e cebolinha, a gosto. E uma lata de pê-tipoá ou ervilha, como queira, também. Então agora, gente, não resta outra alternativa. Vamos para o fogão. Bom, galera, seguinte. Nossa panelinha aqui já está no fogo. Vou colocar o nosso molho de tomate. Espera aí. Esse molho está tão bonito. Aliás, deixa eu diminuir o fogo aqui um pouquinho. Enquanto eu não coloco de vergonha. Vou colocar o nosso creme de leite. Vamos lá. Vou colocar a nossa cebola ralada. E também os nossos dois tabletinhos de caldo de galinha, dissolvido em água morna. Mexer com bastante carinho, bastante cuidado para dar uma cor e uma consistência legal. Olha que bonito. Olha a cor que vai dando isso, olha. Que lindo. Agora vamos deixar levantar a fervura, né, pessoal? Olha que bonito isso, olha. Sempre mexendo devagarzinho, com amor. Bem, gente, vocês veem? Já levantou a fervura. Já levantou fervura e o cheiro já está em perfume para quem curte. Cheiro de comidinha boa. Nossa, isso aqui está uma beleza. Então chegou a hora de eu colocar o meu franguinho desfiado. 400 gramas, como eu falei antes para vocês. Pode ser até meio quilo, pessoal. Mas olha quanto frango que deu. Eu compro geralmente o frango sem osso e depois que eu desfio, ele rende a beça, sabe? Olha, olha que espetáculo, gente. Que maravilha, olha só. Espera aí, agora vamos botar o restinho dos ingredientes. Colocar as nossas ervilhas. Vai vendo. Vai vendo, senhoras e senhores. Vai vendo. O nosso milho. Vai vendo. Olha que colorido lindo. Vixi. Uma pitadinha. De pimenta do reino. Cuidado para não exagerar. Está ótimo. E agora a nossa salsa e cebolinha. Bastante salsa e cebolinha. Isso aqui dá um gostinho todo especial. Agora vamos mexer, misturar tudo. Olha que lindo que isso fica, olha. Gente do céu. Vocês não têm noção, olha. Imagina o sabor, olha. Olha que lindo isso. Que delícia, olha gente. Bom, o que acontece com o recheio? Vocês veem que ele está bem consistente. Consistente, né? Bem consistente. Mas eu quero dar mais uma consistênciazinha nele. Que é... Para não escorrer depois que for ao forno e abrir o empadão, tá? Então eu vou colocar, como eu mostrei para vocês, um pouquinho de amido de milho. Que vai dar mais consistência nele. Tá bom, pessoal? Bem, senhoras e senhores. Agora chegou a hora da gente preparar a massa do empadão. Que é muito simples. Uma massa saborosa, deliciosa, macia. Simples de fazer. Aqui eu tenho, já. Eu já coloquei 5 xícaras e meia de farinha de trigo. Aqui eu tenho 12 colheres de sopa dessa aqui de margarina. Eu vou colocar junto aqui, olha. Tá? Nesse potinho eu tenho uma colher de chá de sal. Pode misturar tudo. E nesse aqui, eu tenho um ovo. Tudo misturadinho. Agora vamos começar o trabalhinho aqui, olha. Né? Já, já eu vou meter a mão. Porque não tem outro jeito, tá, pessoal? Como eu já falei nos vídeos anteriores. Mão de cozinheiro. Presume-se que esteja sempre limpa. Dentro, bem lavado. Eu passo álcool gel. E eu acho que vocês devem fazer o mesmo, viu? Porque mexer com alimento, a gente tem que tomar todo cuidado do mundo. Agora chegou a hora da gente meter a nossa mão. Vamos lá? Essa massa é um espetáculo. Bom, pessoal. Então agora a gente vai fazer, vamos forrar o fundinho da nossa refratária com a massa. É gostoso fazer isso aqui. Parece massinha de modelar. Quem está acostumado a fazer sabe o que eu estou falando. Olha que macia, que gostosa. Olha que bonitinho que vai ficando. Ah, que beleza, olha. Olha. Eu adoro fazer isso aqui. Olha que gostoso. Parece brincadeira de criança, olha. Essa massa é legal, porque ela é macia. Olha. Ok. Agora vamos colocar o nosso recheio. Está pegando bem aí, Lola? Está, sim. Está gostando dessa receita, Lola? Ah, eu adoro, né? Gente, olha que coisa linda. Nossa, meu. Que espetáculo. William. Gente do céu. Vai ficar muito bom. Vai ficar muito bom, não vai? Vai. Olha. Lala, olha isso. Certinho, olha. A refratária não é tão grande, nem média. Acho que ela está entre pequena e média, viu, pessoal? Olha. Medida certinha, certinha. Aí vocês devem estar se perguntando. Ah, e a tampa? Vai dar muito trabalho para fazer. Não, eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz essa tampa bonita e rapidinho. Olha que lindo, gente. Eu já tenho o fundo e o nosso recheio delicioso. Agora, vocês me dão um tempinho que eu vou preparar para fazer a tampa. Bom, galera, o que eu fiz? Eu peguei um plástico transparente, grandinho. Olha que legal, adoro fazer isso. Aí eu pego a minha massinha, que sobrou, que aliás sobrou bastante, e vou espalhar ela mais ou menos, olha aqui, a medida é essa aqui, né? Aí eu vou espalhar ela aqui, mais ou menos, no diâmetro e no comprimento da nossa refratária. É assim, olha. Olha que legal, quer ver? Bom, muita gente sabe disso, mas tem quem não sabe também, né? Então, se não sabe, vai aprender agora. E quem já sabe, eu acho que curte. Vale a pena ver de novo. Ok, então a gente já está mais ou menos na medida. Fecho o plástico, tá bom? Fecho o plástico. No caso, eu estarei usando um rolo. Mas, pessoal, se você não tiver um rolo, você pode estar fazendo isso até com uma garrafa, tá bom? Vamos esticar a nossa massa, olha aqui, com todo carinho, todo cuidado. Olha que bonito, olha. Vamos esticando, olha. Olha quanta massa que vai até sobrar, olha. Olha que legal, olha. Olha, olha, olha. É assim mesmo. Olha que legal. Olha, olha, olha. Vocês podem estar fazendo até com uma garrafa, tá, gente? Qualquer tipo de rolinho que vocês tiverem, dá certo. No caso, eu tenho esse rolo aqui e eu estou fazendo com um rolo, olha. Olha que legal que fica a tampa, olha. Olha, gente, olha. Certo? Agora, vamos ver se já dá. Eu vou medir aqui, olha. Já deu. Já deu. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou abrir aqui o plástico, olha. Abrir o plástico. E aí tem um macetezinho. Coloco o meu, a minha refratária aqui do ladinho. E venho com o plástico, olha. Olha, rapidinho, hein? E aí, que coisa linda, hein? Deu certo. Aí, com uma faquinha. Ó, a gente vem aqui e tira o excesso, ó. Ó, tirei o excesso. Vai vendo. Aqui, senhoras e senhores, olha como é que é simples, ó. Tirei o excesso. Ó, agora a gente vai só ajeitando aqui, ó. Vai ajeitando as bordinhas. Tá? Vamos ajeitando. Ajeitando. Ajeitando aqui as bordinhas, ó. Que coisa delicada. Olha que legal. É, tem que gostar de cozinhar, né? Olha que legal. Ó, ó, ó. Olha que legal. Ó, ajeitando aqui as bordinhas com carinho, com cuidado. Ó. Que legal, que bonito. Olha, olha como é que fica, olha. Olha lá. Hum, isso tá lindo. Olha que linda essa tampa, olha, 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 olha. Olha, que lindo, que lindo. Olha, pessoal, que bonito. Bom, isso aqui eu vou dispensar porque sobrou muito pouquinho e não tem por que eu utilizar mais esse plástico e nem essa massa. Dispensei. Agora, a gente vai fazer um desenhozinho pra ficar bem bonito depois de assado, ó. Pego uma faca e vou fazendo umas marquinhas aqui, ó. Ó, ó, ó. Com a pontinha da faquinha de serra, ó, 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 ó. Vai vendo como é que funciona, ó. Fazendo umas marquinhas, assim. 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 Depois eu cruzo, ó. Cruzei. 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 Olha que lindo que tá ficando isso, olha, gente. Vejam, senhoras e senhores, olhem. Que coisa linda. E por último, uma geminha de ovo com o meu pincelzinho próprio pra pincelar o ovo. Vamos passar uma geminha de ovo por cima. Ó, ó, com o pincelzinho. Vocês podem até tá fazendo com a mão, tá, gente? Se não tiver um pincel próprio. De cozinha, de culinária. Vocês podem tá fazendo até com a mão mesmo. Com os dedos. Um pedacinho de papel toalha. Papel toalha, bem lembrado, Lala. Papel toalha também. Ó, que legal. Nossa, eu moro em cima da rota do aeroporto de Congonhas. Esse barulho de avião o dia inteiro passando aqui em cima. Faz parte. É um privilégio, né? Morar perto do aeroporto. Olha. Que lindo que já tá. Imagina depois de assado. Olha. Prontinho, pessoal. Agora, o meu forno já está pré-aquecido a 200 graus. O que que eu vou fazer? Vou levar o meu empadão ao forno. E ele vai ficar lá por aproximadamente 30 minutos a 40. Ok? E o que que vai acontecer? Vai valer aquela velha regrinha do palitinho. Tá bom, pessoal? Vamos ao forno. Bem, galera. Agora, com o meu forno pré-aquecido a 200 graus, aqui está o meu empadão. Só esperar terminar de assar. E aí, gente? Ficou pronto o nosso empadão de frango. E eu tô aqui com a minha amiga, a socialite Cleide Araújo, que é empresária aqui de São Bernardo. É uma socialite São Bernardo. Tudo bem, Cleide? Tudo bem, graças a Deus. Então, eu te convidei aqui pra você experimentar o meu empadão de frango e falar pro meu público o que que você achou, com toda a sinceridade do mundo. Olá, gente. Tudo bem com vocês? Eu estou aqui na casa do Noca. Fui convidada hoje para provar essa delícia que, olha, já estou com água na boca. Vamos ver se ficou delicioso mesmo? Vamos. Eu creio que está muito bom. Amém. Que delícia. Bom, eu não sou muito bom de cortar. Olha, eu já estou salivando. Eu também. Hum, que coisa boa. Eu tenho a impressão que ficou bom. Eu não sou muito bom de cortar. Não. Mas olha. É tudo de bom. Está com uma cara boa. Olha só, que delícia. Gente, como é que eu vou tirar? Espera aí. Hum, que coisa boa. Nossa, eu estou muito emocionado em te receber aqui em casa, viu? Querido. Olha que lindo. Gente, olha aqui. Olha lá. Mostra isso, por favor. Mostra aqui no tempo. Olha que cremoso. Olha a cremosidade. Tudo de bom. Tudo de bom. Eu quero que vocês preguem cuidado que está muito quente. Hum, que coisa linda. Gente do céu. Vamos provar. Eu estrago tudo cortando. Olha. Olha. Vamos ver. Vamos ver agora. Olha como é que ficou. Olha. Olha, gente. Que cremoso. Que massa fininha. Vamos ver se está bom. Nossa. Hum. Hum. Vamos provar. Vamos. Hum. Seja sincero, hein? Meu público está aguardando. Hum. Hum. Quente demais. Hum. 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 Muito bom. Muito bom. É de virar o olhinho? Hum. É de virar o olhinho? Nossa. É de virar o olhinho. Chuva de estereirinha. Chuva de estereirinha. Gente linda. Tudo de bom, gente. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Hum. Beijos de luz. Fui. Delícia. Delícia.